Olá, eu sou a Tata do Mamãe Tagarela e hoje eu vou ensinar para vocês como cuidar da cicatriz da cesárea. Para quem não sabe, eu sou formada em fisioterapia e eu mesma cuidei da cicatriz da minha cesárea em casa e hoje eu vou ensinar algumas técnicas para vocês usarem em casa. Depois que você corta algum local, a barriga ou alguma outra parte do corpo, você perde sensibilidade no local da cicatriz porque você corta tecido nervoso e você também ganha aderência dos tecidos, eles ficam todos colados juntos. Ou seja, quando você levanta a sua mão, você sente que a sua barriga fica como se alguém estivesse segurando no lugar, né? E essas técnicas vão te ajudar a recuperar um pouco da sensibilidade no local, né? Sabe quando você sente aquele nervoso de passar a mão e você não sente a mão na barriga? Pois é. Então essas técnicas vão ajudar nesses dois pontos, na sensibilidade no local e na aderência do local, tá? Vem comigo! Eu vou começar mostrando pra vocês uma técnica de sensibilização que eu usei em mim, que é super simples e super fácil de fazer. Quando começar a usar essa técnica? Quando você já tirou os pontos da cesárea e se você vir que não tem mais nenhuma casquinha, não tá saindo nenhuma aguinha, quer dizer, a cicatriz já tá sequinha, você já pode começar a usar. Você vai fazer três vezes por dia, por cinco minutos. No corte da cesárea, você vai pegar um tecido qualquer. Por exemplo, você começa com algodão, que é macio. Depois de duas semanas usando algodão, você vai para um tecido um pouco mais áspero, por exemplo, uma esponja. Depois você vai para um tecido mais áspero ainda, por exemplo, uma esponja vegetal. E depois você pode até mesmo usar uma escova de dente, que nunca foi usada, obviamente, e que você nunca vai usar, para outro fim. No corte da cicatriz, você vai pegar o algodão e vai passar em cima, fazendo movimentos circulares para um lado e para o outro. Tá bom? Faça por cinco minutos, três vezes ao dia. É legal fazer, aproveitar o banho para fazer isso. Por isso que eu coloquei esponjas como exemplo, porque eu usava muita esponja. E a cada duas semanas você vai para um tecido, ou quando você se sentir confortável, você vai para um tecido um pouco mais áspero. Outra técnica de sensibilização legal para usar em casa é a percussão. Consiste em você bater a pontinha do dedo sobre a cicatriz, de um lado para o outro, em cima do corte. Bem de leve. Pode fazer por uns três minutos também, três vezes ao dia. E uma terceira técnica legal é a de fricção. Você vai colocar o seu dedo também sobre a cicatriz da cesárea e empurrar de levinho, sem deixar o dedo correr pela cicatriz, sem deixar o dedo escapar pela cicatriz. Ele vai segurar a cicatriz e empurrar só para sair levemente do local. Você pode fazer isso ao longo de toda a cicatriz, também por três minutos, três vezes ao dia. Essas técnicas de sensibilização, elas servem para te ajudar a voltar a sentir o local, para recuperar a sensibilidade no local da cicatriz. Agora eu vou ensinar uma técnica para vocês usarem para desaderir os tecidos. O que acontece? Quando você faz uma cesárea, você corta sete camadas de tecido. E quando cicatriza, quando os tecidos colam, todos eles colam juntos. Por isso que quando você levanta os braços, você tem aquela sensação de que está sendo puxada. Mas existem algumas técnicas que você pode usar para soltar esses tecidos que estão abaixo da pele. Acontece que quando você já tem uma cicatriz velha, de longa data, e quando você tem uma aderência muito grande, você precisa ir no fisioterapeuta. Porque fisioterapeuta vai usar técnicas que só ele pode usar com aparelhos. Por exemplo, a depressão massagem e a crochetagem. Porém, existe uma técnica que você pode usar em casa, que foi a técnica que eu usei em mim. O ideal é você usar logo no início. Depois de 40 dias da cesárea, você pode começar a usar essa técnica. A não ser que você tenha tido algum problema no corte durante a cesárea. De qualquer forma, antes de você começar a usar essa técnica, você pede para o que o seu médico obstetra libere para que você use qualquer técnica de massagens de fisioterapia. Tá certo? Combinado? Então agora eu vou ensinar a técnica. A técnica é a seguinte. Em volta da cicatriz, você vai colocar um dedo de um lado e o outro dedo do outro lado da cicatriz. E você vai fazer movimentos contrários com esses dois dedos, tá? Ao longo de toda a cicatriz. Você vai fazer vai e vem, movimentos contrários, empurrando. E a cicatriz, você vai ver que ela vai dar uma balançada. E você faz esse movimento. E esse movimento vai ajudar a soltar os tecidos que estão abaixo. Pode fazer por 5 minutos também, 3 vezes por dia. Essa técnica não vai resolver os problemas de aderência maiores, mas vai ajudar com os problemas menores de aderência. De qualquer forma, esse vídeo não substitui uma avaliação com o fisioterapeuta. Qualquer cicatriz que você tenha, que esteja te incomodando, é preciso procurar um profissional. Para poder fazer as técnicas e poder te ajudar. Tem muita coisa que pode ser feita numa cicatriz. Você não precisa ficar sofrendo com a sua cicatriz. Seja lá do tipo de cirurgia que você tenha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um ok aí, curte o vídeo. Segue o canal, que em breve vão ter outras dicas bem legais aí.